Fala galera Ghost Rock, tudo bem? Hoje o que eu vou fazer é o Welcome to the Jungle do Ghosts'n'Roses Então senta ao seu podcast de pé que vai ser bem da hora Só não esqueça de deixar o like, se inscrever no comentário e compartilhar Meu Instagram vai estar aparecendo na tela E esse é um cover que eu queria trazer que faz bastante tempo no canal E foi essa semana, é, semana passada, sei lá Uma semana atrás que eu tive tempo pra te traer Aí eu tirei e vou botar aqui no canal, né Porque é uma das minhas músicas favoritas do Ghosts'n'Roses Eu acho, pegada dela é muito legal, assim Pra tocar no show é uma das mais melhores que tem Assim, a energia dela é a mais legal Valeu, vamos pro cover E aí 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 E aí